A partir do dia 12 de abril, São Paulo começa a vacinar os profissionais da educação. No dia 12 de abril, começamos a vacinar 350 mil profissionais da educação que atuam da creche ao ensino médio no estado de São Paulo. Nesta primeira etapa de vacinação dos profissionais de educação, serão imunizados 350 mil professores, diretores de escolas, inspetores de alunos e profissionais que trabalham diretamente nas escolas da rede municipal, rede estadual e a rede privada de ensino do estado de São Paulo.